Gente, ó, eu vou me aventurar, eu vou andar a cavalo. Eu só preparo um cavalo pra me andar e vou andar. O Cláudio tá duvidando, né? Lá na minha terra, quando uma pessoa que não sabe andar a cavalo monta no bicho, eles chamam de baiano. Agora eu não sei se é na Bahia, o povo não sabe andar a cavalo. Por que que é? Esperem um pouquinho que eu vou lá ajudar.